Salve galera, Douglas, Panetinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day. E galera, saiu aí a atualização 14, mano, Laboratório do Porto. Já fizemos várias lives aí, vídeos também, eu tô gravando aqui, trazendo para vocês as novidades. E não poderia faltar aqui, explicação sobre o terminal de entrega, tá? Para você poder estar evoluindo o passe, o terminal de entrega aqui. Essas caixas novas são extremamente importantes para você estar evoluindo aí bem rapidamente, beleza? Então, se você está chegando no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo, marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade, tá galera? Essas caixas aqui, eu retirei esse trecho aqui da live, tá? Que a gente fez agora de manhã. Aconselho você estar assistindo essa live aí, é muito importante para você estar sabendo como é que faz as missões aí. São duas lives, tá? Uma que eu fiz de manhã e uma tarde, são as missões iniciais aí. Depois eu vou fazer modo econômico desses mapas aí também, vou trazer para vocês, tá? Então é muito importante você estar inscrito aí no canal e deixar o seu likezão no vídeo aí para a plataforma entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? E como é que vai funcionar aqui? O terminal de entrega, você vai precisar de plástico e de cola para estar produzindo essas caixas aqui da atualização. E essas são as que estão dando pontos para evoluir o passe e está dando muito ponto mesmo, tá? Eu, como eu estou aqui no... eu já evolui bastante aqui, eu estou com os quatro caixas disponíveis para estar utilizando. E essas outras amarelas que estão embaixo ali, você vai utilizar com moedas, tá? Então se você tiver moedas aí para poder estar utilizando, você pode estar colocando e ganhando mais recursos aí. E aquela outra ali amarelinha é a moeda para o seguro, tá? Você utilizando essas duas moedas aí com o seguro, você não perde nenhum material. E você vai poder colocar aí sempre na primeira opção sem ter nenhum problema, ok? Então aqui vamos colocar a caravana partil, vou mostrar aqui para vocês como é que funciona, tá? A primeira caixa ali, tá vendo? Eu vou colocar sempre na primeira opção, porque como a gente está com o seguro, não tem problema nenhum, tá? A gente não vai perder nada, ao contrário, a gente só vai ganhar. Ok? Então vamos colocar aqui a primeira opção. Pode ver que já veio o item ali, ok? Vamos seguir. E já apareceu de novo aqui, tá? A gente vai selecionar novamente a primeira opção, certo? Isso só vale se você tiver com o seguro, tá? Ok? Pode ver que a gente não perdeu nada por conta do seguro. E apareceu outra opção aqui também que a gente vai selecionar e por conta do seguro não vai perder nada. Tem o método também aí de colar pasta, tá, galera? Para a gente poder estar fazendo e escolhendo aqui, caso você perder algum item, você pode estar colando pasta e voltar. E tem um vídeo atualizado aí que eu fiz de como colar pasta, certo? Se tiver dando erro aí na hora de colar pasta, assista esse vídeo que você vai entender muito bem o que fazia, certo? Agora vamos fazer aqui mais uma entrega. Pode ver aqui, ó, os prêmios do passe que a gente ganhou. A gente já evoluiu o passe, tá? Pegamos bastante itens e é assim que a gente evolui. Nesta live eu acho que eu cheguei no level 11 aí do passe, ok? Então a premiação que a gente conseguiu aqui, vou mostrar para vocês, certo? E vamos fazer mais uma entrega aqui para eu ver que a gente já vai liberar também novos recursos aqui, cara. Mais itens do passe, vamos lá. E tá vendo aqui a produção da caixa? A gente precisa produzir a caixa vazia e esses materiais aí que eu estou colocando, né? O sangue, o cérebro, essa coisa, a gente consegue eliminando os zumbis do evento, tá? Então é extremamente importante você acompanhar a live lá. Mano, tá tudo completo, tá? Fazendo as missões lá e a quantidade de item que a gente consegue também para você ter uma ideia. Agora eu vou colocar aqui mais quatro caixas. Vou adquirir também essas com moedas, tá, galera? Eu fiz aqui justamente esta live para mostrar para vocês a quantidade de ponto e retirei esse trecho da live porque eu tinha utilizado aqui todas as moedas mostrando para vocês como é que funciona. Vamos lá, cara. Vamos na partilha novamente. E, galera, se está gostando aí da gameplay, já deixa o likezão aí para fortalecer, tá? Muito importante o seu like no vídeo aí, ok? Vamos selecionar a primeira opção aqui porque é o seguinte, a gente está com o seguro. O seguro paga, tudo paga, tá ligado? Então, sucesso, hein, mano? Vamos aqui selecionar. Ó, e veio logo uma mina, tá? A mina tem a chance de estar dropando aqui. Também tem peças do ATV que tem chance de estar dropando. Está realmente incrível este lugar aqui, beleza? Ó, agora já veio uma ampula lá do antirradiação, né? Do bunker bravo. E assim a gente finaliza as nossas entregas aqui dessas caixas, tá? Ela apareceu duas, depois vai atualizar aí. Eu acho que é 24 horas para poder estar atualizando. E olha aí os prêmios como que subiu, galera. Quase a gente fechou ali mais um pacote de mina. Então, é assim que a gente faz para estar fazendo ali os terminais de entrega, né? Como é que funciona ele. Tem vídeos aí também ensinando, outros também. Mas eu aconselho você sempre estar acompanhando aí que eu sempre trago novidades, ok? Então, se gostou, deixe seu like no vídeo aí. Se inscreva no canal caso não é inscrito. Compartilhe aí, mano, para um amigo. Compartilhe para o massa de pessoas que você puder, ok? Agradeço muito aí a sua presença no canal que é muito importante. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho